Olá, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês mais um GTA V LSPGFR, mais conhecido como mod de polícia, mano. E logo no começo do vídeo, já peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho aí, pra sempre que tiver um vídeo novo, chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando sempre que o canal da Gagamercenário e dos parceiros está na descrição, então se inscreve lá pra fortalecer, que é muito importante. Me siga nas redes sociais, todos os links que você precisa saber sobre mim e sobre o canal estão na descrição, beleza, mano? E é isso aí, mano. Simbora, tamo aqui com a farda da Rotam de Minas Gerais, beleza? Polícia Militar de Minas Gerais. Manos, tamo aqui nos preparando pra sair em patrulha, beleza? Mais uma vez aqui, bora lá pra DP, pra gente poder partir em patrulha aí, beleza? Bora se encaminhando pra lá, beleza? Espero que vocês curtam aí o vídeo. Tranquilo, manos? E já tô fazendo cagada aqui na rua, hein? Já tô fazendo cagada. Aqui nós vamos no flow mesmo, porque nós é bicho louco, tá ligado? Mas é bicho louco, vamos chegar ali na DP pra gente começar aí o nosso patrulhamento pelas ruas de Los Santos, beleza? Não se esqueça do like, galera, muitíssimo importante, beleza? Pra fortalecer o canal, tranquilo? Ajuda demais o vídeo e o canal, vocês não tem noção, mano. É um cliquezinho só que você vai ter que dar, que vai fortalecer demais, tranquilo? Bora estacionar nosso carro aqui mesmo, ó. Eita, subi um pouquinho, hein? Acho que tamo muito afobado, né? Precisamos vir tranquilo. Já saímos de casa apardado, mas vamos começar aqui o nosso patrulhamento, mano. Vamos entrar aqui no vestiário aqui da PM. Bora lá. Bora entrar aqui, manos. Só para iniciar aqui o nosso patrulhamento, né, mano? Vamos ver aqui. Bora lá. Vou fazer alguns ajustes aqui no mod. Toda vez que eu entrar, vai ter uma travadinha. O mod já tem uma travadinha no vídeo, mano. A gente tem que continuar aqui o negocinho. Pronto. Bora aqui o nosso armário. Eu vou fazer o seguinte, manos, ó. Eu vou selecionar aqui o traje. Olha só. Vou colocar uma boinazinha ali, beleza? Agora bora para a garagem. Bora para a garagem aqui do batalhão. E o seguinte, mano. Hoje nós vamos patrulhar nada mais, nada menos de... Amarok da Rotam, mano. Beleza? Bora botar os modifications aqui. Vamos aplicar tudo para a gente sair aqui brabo. Beleza? Só bora, mano. E bora para o nosso patrulhamento, mano. Já vamos deixar aqui o nosso giroflex ligado, beleza? E bora sair aqui em patrulha pelas ruas de Los Santos. Para ver o que a gente conta. Bora botar aqui a primeira pessoa um pouquinho. Aqui eu estou sem o FOV, viu, rapaziada? Eu não consegui colocar o FOV aqui no modo offline, beleza? Mas eu vou tentar para os próximos vídeos aí resolver essa questão, beleza? Mas por enquanto estamos aqui na nossa Amarok. Sem o FOVzinho mesmo. Beleza? Bora solicitar aqui para o Copom. Bora solicitar aqui para o Copom uma ocorrência. Ver se está tendo alguma coisa aqui no rádio. Bora ver. E tem um assalto em progresso. Tem um assalto em progresso. Bora seguir até lá e ver o que está acontecendo. Agora chegar até o QTH. E vamos ver o que está acontecendo. É no mercado. Uma loja de conveniência, aparentemente. Vamos ver aqui a nossa sirene. Bora averiguar o que está acontecendo lá, mano. Vamos ver se é mais de um suspeito. Se for, talvez vamos ter que pedir ajuda. Vamos ter que pedir reforço. Vamos chegar lá até o local. A maior cautela possível. E o mais rápido possível também. Para poder preservar a vida dos... Dos inocentes. E vagabundo não. Porque vagabundo vocês estão ligados naquela. Eles estão escapando. Ai, meu Deus. Eles estão fugindo. Bora, 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 bora. Aí, olha. Cadê, 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 cadê? Estão fugindo a pé, rapaziada. Vocês estão fugindo a pé? Ah, vocês estão tentando roubar carro, é? Vocês estão tentando roubar carro? Eu vou resolver o problema de vocês agora. Eu vou resolver o problema de vocês agora. Pronto. Ensinar vocês a roubar. Cidadão de bem trabalhador. Entendeu? E fugir. Porque aqui é assim que funciona. Aqui, LSPG é ferro. Não tem dessa, não. Entendeu? Aqui é vagabundo. Vai pra vala mesmo. E não tem conversinha. Entendeu? Infelizmente vão ter que gastar tempo. Chamando aí o IML pra levar esses restos aqui, né? Não sei se aqui não pode se chamar de ser humano. Já tem mais uma ocorrência. Vamos deixar o IML aí por conta. Bora acertar essa ocorrência aqui. Que tem... Parece que tem usuários de droga. É isso mesmo? Usuários de droga dentro de um veículo. Se não me engano é isso mesmo. Já vamos ali, ó. Já vamos aproveitar que já tá aqui perto. E vamos abordar esses... Esses maginais aí. Esses drogados aí. Opa, 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 opa. Ah, pera aí. Não é esse não, não é esse não. É esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Esse aqui é o suspeito. Agora ele vai me seguir. Pode seguir aí. Só tem um... De um só eu dou conta. Um só eu dou conta. Vamos parar aqui em cima do... Parar em cima aqui do canteiro. Vamos sair aqui, ó. Já preparado? Porque se ele tentar alguma coisa... Ele vai rodar. Aí, ó. É, fugiu, tá fugindo, tá fugindo. Dando o pinote, dando o pinote. Levanta, 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 miséria. Dando o pinote, dando o pinote. Vamos solicitar aqui, ó. Vamos solicitar aqui apoio da polícia e apoio aéreo. Nós não vamos perder esse vagabundo de vista. Não vamos perder esse vagabundo de vista, mano. Nós vamos mesmo. Não vamos mesmo, rapaz. Não vamos mesmo. Pilantra. Tá vendo? Sabia que ia tentar alguma coisa. Quando a gente tá sozinho, sempre tenta alguma coisa. Só que vai acabar mal pra ele. Vai acabar mal pra ele. Porque esse é o caminho. Ah, você vai entrar num lugar que não tem saída mesmo, meu parceiro? Aí você tá querendo facilitar a minha vida mesmo, hein? Eu vou solicitar aqui pro Copom. Pra gente poder fazer a manobra pitch aqui, ó. Ó. Eita. Não deu certo, hein? Não deu certo. Bora aqui, ó. Tomar um pouquinho mais de velocidade. Só um minuto, só um minuto. Para aí, vagabundo. Para aí, vagabundo. Suspeito não quer parar, mano. Suspeito não quer parar. Esse aí tá devendo alguma coisa, mano. Tá devendo mesmo. Vamos tentar furar os pneus dele. Ó. Eu acho que deu algum erro ali que o Copom não me respondeu, mano. Pera aí. Você não vai muito longe, meu parceiro. Você não vai muito longe. Ou eu vou te parar e te prender, ou eu vou te matar. Você que decide. Aí, ó. Ó. Você não vai muito longe, mano. Você não vai longe. Você não vai longe. Você pode até tentar fugir, mas você não vai longe, cara. Não vai longe. Meu Deus. Não vai, não vai. Eita. É o seguinte. Se não parar agora, vai levar a chuva na cara, hein. Vai levar a chuva na cara. Opa, 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 opa. Soltou alguma coisa aqui. Eu não lembro qual botão que tem que apertar. Acho que é 9. É 9. Depois a gente volta aqui para buscar. Depois a gente volta aqui para buscar. Jogou alguma coisa pela janela. Não sei se vocês repararam ali, rapaziada. Mas ele não vai fugir, mano. Não vai fugir, ó. O helicóptero está em cima dele. Ele não vai fugir. Não vai mesmo, ó. E ainda mais que não pilota nada. Já está com os pneus furados, ó. Já está com os pneus furados. Rapaz, você vai parar. Você vai parar, mano. Mano, se você não parar, vai ser pior para tu, mano. Você já está enrolado. Você já está enrolado. Ou você vai morrer, ou você vai ser preso. Não adianta. Não adianta. Você já está enrolado. Já está perdido. Já está perdido. Já está perdido, ó. Não vai, não vai. Não vai. Agora apareceu para eu poder fazer a manobra Pitch, ó. Beleza. O copom autorizou. Agora, meu pai. Você não vai muito longe, mano. Desiste. Desiste, dois. Desiste. Mano. Aí, ó. Ó, ó. Eita. Que isso, mano. Olha o bug. Olha o bug. Que que é isso, mano. Meu Deus do céu. Nossa senhora. O cara... Aí, ó. Até desceu. Parou, parou, parou. Mão para cima. Mão para cima. Eita. O caracal meceu de mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pera aí. Eita. Meu Deus do céu. Eu o que que matei? Matei o motorista do carro, mano. Você não vai... Você não vai entrar dentro desse carro, não. Você não vai entrar dentro desse carro. Ah. Não vai entrar dentro desse carro. Agora não temos que apresentar. Ai, meu Deus do céu. Matei o inocente, mano. Não acredito. Mas o bug que deu, mano. Não é essa ideia. Nossa senhora. Que que é isso, mano? Que que é isso? Bom. Seguinte. Bora parar o trânsito aqui. Para a gente não se complicar. Bora fazer uma busca aqui no corpo. Ei, meu Deus do céu. Não acredito. Acabei atirando o inocente, mano. Tava tentando pegar ele. Vamos ver. Ó. Um pequeno revólver. Revólver. Ah. Chave de carro, aparentemente. Chaveiro. Na verdade. Eita. Esse aqui. Ah. Eu matei o inocente. Que não é tão inocente assim. Eu tava com a arma. E não tem permissão pra ter arma. Não foi de todo. Não foi de todo. Mal efeito, não. Não foi de todo. Ruim, não. Foi até bom. Foi até bom demais. Foi até bom demais. Bora chegar ele pra cá, ó. Bora chegar ele pra cá. Sabe como é que não adiantou nada? Porque eu acabei empurrando ele de volta pra lá. Vem aqui, cidadão. Vem aqui. Ah, agora vai vir um outro. Vamos tentar chegando mais pro meio da pista aqui. Ei, cidadão pesado, hein. Vagavo pesado. É, tá tendo muito jeito não, hein. Acho que um corpo tá bugando o outro. Enfim, ó. Vamos perder nosso tempo, não. Já vamos pedir aqui um... O IML, pra poder já levar esses monte de bosta, os dois pro IML, obviamente. E eu vou pedir aqui também um guincho, pra poder levar esse carro aqui, pra família poder verificar lá, se ele pertence a algum membro deles ou não. Não dá nem pra identificar o cara aqui. Esse que eu matei por engano. Mas acabou sendo um acerto. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê aqui, mano? Chega perto, rapaziada. Chega perto. Vocês tão muito longe aí. Ó. Beleza. O IML chegou. Agora, o caminhão... Ah, meu Deus do céu. Fugou um pouquinho de novo, mas deu certo. Beleza. O IML já tá fazendo o trabalho deles aí. Bora pegar aqui a nossa VTR. E seguir direção lá, onde é que aquele vagabundo jogou. Jogou o... Jogou aquele negócio lá, que a gente não sabe o que que é. Mas vamos pedir aqui outro, outro guincho, pra poder levar esse outro veículo aqui. Ok. Já tá a caminha. Bora limpar aqui o trânsito. Deixar o trânsito fluir novamente. O guincho já tá chegando ali. Outro guincho pra poder levar esse carro aqui. Depois daquele bug, né? Olha o que aconteceu com ele. Rapaziada, aquele bug lá vale o seu like, hein, mano. Aquele bug vale o seu like. Não é possível, mano. Beleza? Ih, tá querendo entrar no... Ih, não tá querendo entrar, não. Pera aí. Vou tentar por aqui. Também parou no meio de duas estacas. Bora voltar. Pra gente poder coletar a droga e apresentar no tribunal. Pra gente finalizar a nossa... A nossa ocorrência, beleza? Rapaziada, que loucura, hein. Que loucura, mano. Que loucura. Ah, meu Deus. Aquele bug... Mano, aquele bug merece o seu like, mano. Não é possível que não merece. Merece, mano. Merece. O seu bug... O seu bug. O seu like tem que tá aí no vídeo, mano. Você tem que dar like nesse vídeo, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Beleza? Não é possível, velho. Mano do céu. Agora, bora coletar aqui, ó. Tá aqui no chão ainda. Bora ver o que é isso. Com certeza é droga. É, ó. Um tablet. É, ó. Vamos entrar aqui na VTR e apresentar o juiz pra gente poder finalizar essa ocorrência. Meu Deus do céu, mano. Só maluquice. Só gente doida. Ó, você apresentou uma peça de evidência. O motorista Alexander Roussakov acaba morrendo durante... E fora que eu perdi cinco evidências. Mas de todo jeito, tava certo. Só consegui encontrar uma evidência, mas... A perícia vai verificar lá no pátio, com certeza, aquele carro... Pra buscar mais o restante das evidências, né, mano. Buscar o restante das evidências. E, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Beleza? Valeu o que compareceu. Deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra você ativar o vídeo de novo. Eu vou chegar a notificação pra você. Beleza, manos? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou e... Até mais.